E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais informações sobre o Forza Horizon 5. O diretor criativo do Forza Horizon 5, o Mike Brown, ele disse que todas as versões estão prontas e otimizadas para o seu console ou seu PCzinho aí fraquinho, então pode ficar tranquilo. Principalmente, né, eu tô vendo que o foco maior é na questão do Xbox One, porque o Xbox One S e o One X já são consoles bem mais, assim, que conseguem trabalhar um pouco melhor, principalmente o Xbox One X, né? Mas o foco, então, foi do Xbox One. Em entrevista à Eurogame, o diretor criativo do Forza Horizon 5, o Mike Brown, disse que a equipe se sente bem com todas as versões do jogo. Ou seja, o Forza Horizon 5, ele já foi testado em todas as plataformas e os desenvolvedores estão satisfeitos com os resultados. E eles estão tendo uma dedicação muito grande com o Xbox One, da mesma forma que eles se dedicam a fazer uma versão para um PC de entrada, para fazer um Forza Horizon para um PCzinho de entrada. Então, eles estão se esforçando ao máximo para deixar a melhor versão para o Xbox One. Então, pode ficar tranquilo aí, você que é do Xbox One. Eu sei que muitos jogadores, principalmente dos consoles, assim como eu fui há um tempinho atrás, não sabia que quando você tem um jogo para PC, mano, tem tanta opção para você mexer no jogo, tirar uma sombra, tirar outra coisa ali, que dá para você jogar o jogo liso em vários tipos de versões. Então, os desenvolvedores, eles vão pegar o hardware do Xbox One Fat e vão comparar com um PCzinho fraco aí. Eu nunca fiz essa comparação, não sei que PC é equivalente a um Xbox One Fat, uma placa de vídeo, e eles vão tirar todos os filtros até chegar naquele ponto ali onde o jogo vai rodar tranquilo no nível de um Forza Horizon 4. Isso é muito bom, porque eles não vão pegar um jogo e já jogar ali de qualquer jeito. Eles vão fazer os testes, vão deixar o jogo a melhor versão possível para o Xbox da geração passada. Isso é excelente. Os caras estão... Cara, nota 10 para a galera, porque tem muita gente que não tem condições de comprar o Xbox Série S ou Série X no momento, né? Está um pouquinho caro. Eu vejo que tem alguns jogadores que, cara, vai capar o jogo para o Xbox One. Mano, tipo assim, tem muita gente que não tem condições de comprar um Xbox Série X ou um Xbox Série S, um Xbox One S, e o cara quer ficar com o Xbox One dele ali e já pegar o jogo e jogar. Provavelmente deve chegar com o mesmo gráfico do Forza Horizon 4 para quem joga no Xbox One a 30 frames. Está ótimo para esse cara. Ou é assim, ou então a pessoa não vai poder jogar. Então eu vejo que quem tem Xbox One e não tem condições de comprar ainda um Série X ou um Série S, está muito feliz, porque aí pode segurar a onda e comprar até no ano que vem com uma promoção melhor. Porque o preço do Xbox Série S está caindo. E eu vi que muitos canais grandes de Forza Horizon, o pessoal ficou meio que chateado porque não mostrou asfalto, não mostrou cidade. Tem que esperar, gente. Se o pessoal olhasse um pouco mais para o lado mais técnico, ia ver que no trailer o desenvolvedor, o Mike Brown, ele estava dando ênfase para a questão do clima dinâmico que tem lá, a vegetação, como é que é cada lugar, como que é diferente. Um lado é mais seco, outro lado tem mais floresta, entendeu? Então falta muita coisa ainda para mostrar. O mapa tem mais de 100 quilômetros quadrados. E o pessoal acha que aquele videozinho lá, eu acho que foi de um minuto, já mostrou o mapa inteiro, como assim? Inclusive, falando de mapa, eu estou vendo que tem uma galera que está acreditando em criadores de conteúdos aí, compartilhando imagens de mapa do Forza Horizon sem fonte nenhuma. Gente, esse mapa que o pessoal está compartilhando no YouTube aí, esse mapa é fake, né? Inclusive, o cara que criou esse mapa, ele disse que é fã, é um mapa conceito. É só ele fez lá o mapa do México, depois que o Jeff Groob tinha falado aquele rumor que ia ser no México, o cara fez o mapa, né? Aí o cara postou e o pessoal está postando vídeo no YouTube falando que é o mapa do Forza Horizon vazado. Antes de acreditar nessas informações, vá em canais grandes da Xbox, da Playground Games, vê se algum canal grande mesmo que é focado em consoles está falando disso, ou algum canal gringo de Forza Horizon, tipo a R12 Game, nem ele mostrou esse mapa. Porque, cara, é fake. Todo mundo sabe que aquele mapa lá, ele é fakezão. Se você for no Google Imagens e escrever Forza Horizon mapa, vai aparecer para você milhões de mapas lá diferentes de Forza Horizon. Por enquanto, a gente não tem confirmação a respeito de FPS, mas como os desenvolvedores estão focando muito nessa questão de deixar o jogo a melhor versão possível para cada console, com certeza a galera do Xbox One X vai jogar 60 FPS. Eu estava conversando com alguns usuários que conhecem essa parte técnica de hardware, e eles sabem muito bem que o Xbox One X para um Series S a diferença é pouca, tá? Não é tão grande assim não. Então, com certeza, vai ter um modo performance do Xbox One X para você jogar 60 frames. Isso vai ser excelente para quem já tem o seu Xbox One X aí. E o restante dos consoles Xbox One S vai ter um pouco mais de cores, né? Porque ele tem algumas melhorias comparando com o Xbox One Fat. E o Xbox One Fat vai estar com aquele mesmo gráfico, tipo o gráfico que eu jogo, né? Os vídeos que eu jogo aí, a maioria são do Xbox One Fat. Outra coisa também, você que tem aí uma TV 4K, já está disponível. O trailer do Forza Horizon que eu capturo, ele já é capturado a 60 frames em 4K. Ou seja, aquele clipe da gameplay que os desenvolvedores mostraram no evento da E3, aquilo lá já é no modo performance, com aquele efeito de retracing, que o pessoal fala, olha o retracing aí. Ou seja, aquele efeito lindo lá, ele já está no modo performance a 60 FPS, cara. Muito, muito top. Eu vou ver se eu acho a gameplay em 4K e eu coloco na descrição do vídeo aí, para quem tem uma TV 4K. Esse vídeo que está rodando aí, enquanto você está assistindo aqui as minhas informações, ele é uma das versões 4K, só que eu baixei ele na versão Full HD 60 frames. E a gente tem que levar em consideração também, porque, tipo assim, o pessoal baixa um vídeo em 4K, faz upload de novo, coloca para editar o vídeo, renderiza várias vezes. Então, não se preocupe em questão de gráfico assistindo qualquer vídeo que você vê na internet. A minha versão aqui era a versão de 4K e ela foi meio que arrancada na metade e está em 1080p para você ver. Então, cara, a diferença de você estar assistindo um vídeo de qualquer canal, até você pegar o jogo e jogar, a diferença é muito grande. A não ser que você vá no canal oficial, Forza Motorsport, canal oficial, ou um canal da IGN, por exemplo, algum canal assim que tenha gameplay lá em 4K. E mesmo assim, a gente sabe que o YouTube, ele dá uma compactada no vídeo, né? Antes de subir para a galera assistir. Em relação a requisitos mínimos, a gente não tem informação oficial. A gente tem aquelas informações que está lá na loja da Steam, aonde você vai comprar o Forza Horizon 5. Seria muito chato se a Steam estivesse compartilhando informações erradas sobre os requisitos mínimos, né? Porque muita gente vai comprar o jogo baseado nos requisitos que estão lá. Você pode até comparar um PC ou uma placa de vídeo que tem o mesmo desempenho do Xbox One e tirar uma base aí para ver se o seu PC vai conseguir rodar. Eu acredito que vai rodar de boa. Com o computador dá para tirar muitos filtros. Então é isso, meu amigo. Eu vim trazer essa informação principalmente para a galera do Xbox One FAT ficar tranquila e provavelmente a galera do Xbox One X vai poder jogar aí a 60 frames com certeza, porque o hardware é muito poderoso ainda. Se você gostou do vídeo, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você não perder nada de Forza aqui no canal. Tchau. Tchau.